Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão, mas você sabe que não Prefiro o céu aberto, culpas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Sede pra te ver Sede pra te ver Sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sede pra te ver Sobra sede pra te ver Pena que sobra sede pra te ver Pena que sobra sede pra te ver Prefiro o céu aberto, culpas no chão Selva sem concreto, dois na missão Tranquilo no certo, queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Sede pra te ver Sede pra te ver Sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sede pra te ver Sede pra te ver Sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver Sobra sede pra te ver